A falar de alguns pontos que eu acho interessantes, porque nós estamos sempre a criticar, sempre a falar mal deste, do governo ou daquilo, eu queria chamar aqui a atenção para uma situação em relação ao presidente da república, a Fradique de Menezes. Ele tem muita coisa má. Tem, a começar da sua postura, a começar das coisas que fala, tem muita coisa má. Mas também tem algumas coisas que devemos, devemos, aplaudir. O primeiro é, e pude perceber que, há três coisas que nós temos, que eu, e depois vendo as notícias, etc. Pude ver três situações que eu acho bastante interessantes neste presidente da república. O primeiro, houve uma altura em que ele estava a criticar muito, na altura filintro, filintro Constalegre, numa situação de petróleo, filintro Constalegre, mas alguém numa situação de petróleo, e que depois reconheceu que errou e veio ao público pedir perdão. Pediu perdão às pessoas envolvidas, e pediu desculpas. Isso é algo muito incomum no presidente da república. Porque o presidente da república em África acha-se, o senhor todo poderoso, e pedir perdão para ele, é uma questão que estava fora de questão. Mas Fradique de Menezes mostrou essa diferença, para já. Outra situação, eu acho, que é a luta contra o polidismo. Foi uma luta que eu acho, claro que não foi ele sozinho, mas foi ele um posicionador da luta contra o polidismo. Até porque ele tem razões pessoais para isso. E que podemos dizer que venceu. Venceu a luta. Não foi ele sozinho que venceu, mas sim, ele contribuiu bastante para isso. Outra situação que eu ainda quero chamar a atenção é a seguinte. A sugestão que o presidente da república fez, Fradique de Menezes, o presidente da república fez sobre passar o nosso sistema democrático para presidencialismo. Eu acho que foi um ponto interessante. Muita gente disse que ele estava pensando no seu caso. Pode ser, mas eu creio que é interessante pensar nesse caso e foi uma sugestão valorosa. É uma diferença. Queria também, por último, e isto para mim é muito mais importante que qualquer outra coisa, que as coisas que eu mencionei anteriormente, é o seguinte, a disponibilidade que o Fradique de Menezes mostrou para ir ao tribunal de contas, tribunal de contas ou ao ministério público prestar declaração, e penso que já foi a essa altura. Isto é uma coisa impensável. Em Santo Meio e em África em geral, isso é uma coisa a pensar. Um presidente da república disponibilizasse-se ou ir prestar depoimento, declarações, ou seja lá o que for, ao ministério público. Isto não acontece. E o Fradique de Menezes foi, ou parece que vai, prestar declarações ao ministério público sobre o caso de 30 milhões de barris ou de dólares que ocorreram em Santo Meio. Porque ele podia utilizar as perguntativas da sua imunidade, ele tem imunidade, ele podia utilizar isso. Lembremos que houve um primeiro-ministro em Santo Meio que quando estava iminente essa possibilidade, fez um escândalo terrível. Três coisas positivas para o Fradique de Menezes. O facto de saber pedir perdão. A luta contra o paludismo. A sugestão do sistema democrático para passar de semi-parlamentarista para presidencial. A disponibilidade de prestar ou ter ido prestar declarações ao ministério público. Isto é muito importante. Portanto, falamos sempre mal do homem. Falamos sempre mal das coisas e da política de Santo Meio e dos políticos. Mas está aqui uma situação, não é um caso, é uma situação, porque ele não é uma pessoa coerente nesse aspecto, mas tem algumas saídas, diria eu, bastante interessantes. Disse, agora, disse que se fosse provado que ele estava envolvido no caso de 30 mil barris ou 30 mil dólares, que ele voltaria a... que renunciaria ao cargo de presidente da República. Bem, só podia ser para voltar para a favorita, né? Isso até é dizer, grande lata, seu presidente. Ou, como dizem os mais novos, muito catar, seu presidente é muito catar. Só pode ser. É uma brincadeira. Da vitória do ADI como governo. Eu... Eu tinha escrito um artigo em que dizia... Em que dizia... O título era possível vitória do MLSTP nas eleições legislativas. Não ocorreu. Eu também não sou advir, eu simplesmente lia a situação do país e fiz um ponto de interrogação que podia haver uma vitória do partido no poder na altura que era o Rafael Branco, o primeiro-ministro da vitória. Não foi isso que aconteceu. O ADI ganhou com uma margem pequena, mas ganhou. Mas não vai durar muito. Pela quantidade de deputados que tem, possivelmente não vai durar muito. Porque só conseguirá passar... A pessoa conseguirá passar todas as leis e os orçamentos gerais do Estado se tiver alguém dos outros partidos a apoiá-lo. E mesmo que esteja dos outros partidos a apoiá-lo. E agora, sabemos que essa condição é difícil porque o deputado de outro partido que tiver que apoiá-lo terá certeza de tomar banho. Vai ter que ser dado um banho a este. Este banho, sabemos que será sempre mais, mais e mais e mais e mais. E por outro lado, eu não sei se alguém sabe, se alguém sabe me informa, por favor, deixe aqui a sua mensagem. O hospital continua sem água. Um primeiro-ministro que não consegue pôr água num hospital, num único e principal hospital do país, não merece estar no poder. Não é um ministro competente. Não há razões para isso. Nós somos um país de abundância em água, portanto, não há justificações para isso. Portanto, ele não merece estar no poder. Para mim, no meu ponto de vista, isto é crucial. Um hospital sem água não se justifica. Num país com tanta água, não se justifica. Dizem-me que a questão está na canalização. Faça a canalização nova. Tira-se de algum lado e faça a canalização nova. É simples. Não é uma questão difícil. Faça uma canalização, para-se tudo e faça. Porque o hospital tem que ter condição mínima. Água. Já nem falo de medicamento e outras coisas, mas água. Água é base. Água é a base de tudo. Eu só posso pensar que um povo que vota nesses políticos que nós temos em São Tomé só pode ter tomado banho. E a questão que eu me pergunto sempre, se alguém soubesse que me responda, quem introduziu essa moda de tomar banho, de dar banho a São Tomé? Se alguém soubesse, me responda, por favor. Obrigado por terem visto o meu comentário. Obrigado por terem visto.